Bem-vindo ao canal Coisas do Meier. Eu sou o Paulo Meier e hoje eu vou mostrar a construção desse nicho sextavado, também conhecido como nicho coméia, como nicho octagonal. É um nicho bem fácilzinho de fazer. Fiz com várias peças pequenas de MDF. A única dificuldade para construir ele mesmo é que precisa de uma serra que corte em ângulo. Ou uma serra meio esquadria ou meio esquadria manual ou até mesmo uma tico-tico. Algumas tico-tico tem gradação de ângulo, mas ainda assim é muito difícil de fazer com a tico-tico. Essa é a única dificuldade dessa peça. Mas fica muito legal depois de pronto. Para cada parte do nicho eu utilizei seis peças. Essas seis peças têm 12 por 14 e um corte de ângulo de 30 graus. Depois é só encaixando uma na outra e nesse encaixe, para fazer esse encaixe eu utilizei parafuso mesmo. Eu tenho aqui na oficina um armário cheio de retalhos de MDF, que eu quase não uso. E vendo os trabalhos do amigo Reinaldo, que sempre faz belos trabalhos em MDF, eu acabei me animando a fazer um também. Não ficou tão bonito quanto o dele, mas ficou legal. Então agora, vamos à construção. Eu iniciei a construção deixando todas as peças de MDF com 14 centímetros de largura e para isso eu utilizei a serra circular. Então eu cortei com ângulo de 30 graus as peças com 12 centímetros e para isso eu utilizei um delimitador. Agora é só virar a peça e cortar novamente. Vejam só. Corto, vira e corte novamente. E eu fiz 24 peças dessas. Agora é a hora da montagem. Para a montagem eu utilizei cola e grampo. Este grampeador é uma ferramenta muito útil para quem trabalha com madeira e além disso tem uma ótima relação custo-benefício, podendo ser utilizado até mesmo para colocação de forro de PVC. E assim terminamos a montagem da nossa primeira peça. Para esse nicho foram montadas 4 peças iguais a essa. O legal deste nicho é que você pode construir mais do que 4 peças e assim tornar seu nicho ainda maior e mais bonito. Eu optei por pintar a borda da frente e foram necessários 4 demãos de tinta, pois o MDF absorve muita tinta. Também poderia ser colocado fita de borda. Eu prendi as peças do nicho utilizando parafuso. Para melhorar a aparência você pode colocar um pingo de tinta sobre a cabeça dos parafusos. E como o espaço para parafusar era muito pequeno, eu coloquei o bit diretamente diretamente na parafusadeira. Assim ficou mais fácil para prender as peças. Para os ganchos, eu peguei uma cantoneira em L e fiz um furo, abaixo do furo que já existia. E ficou assim. Agora é só prender essa peça no nicho. E agora eu vou deixar para você aqui algumas fotos de como ficou depois de pronto. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado quando chegar novos vídeos. Dê uma passeada aqui pelo canal e veja os outros vídeos. Tem muita coisa legal que você vai gostar. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, gostaria de sugerir trabalhos, deixe aqui nos comentários. Comentários são sempre bem-vindos. Muito obrigado por assistir o vídeo e tenha uma ótima semana.